A regulamentação não pode significar retrocesso na PEC. O texto, do jeito que está, o entendimento que nós temos é de que tem retrocesso. Então, ele precisa ser melhor debatido. Eu acho que ele não será votado no tempo curto, não. Quais são os pontos polêmicos da regulamentação? É o próprio conceito de trabalho escravo. Acho que esse é um dos pontos que precisa ser bastante debatido para que ele esteja em sintonia com a Organização Internacional do Trabalho.